Fala galera, tudo ótimo com vocês? Rogério Júnior para mais um vídeo com vocês. E nesse vídeo nós vamos testar a webcam Logitech C922 Pro. Então começamos o vídeo aqui mostrando a primeira câmera que eu utilizei. A câmera é a webcam do notebook Asus KVM. Então por muito tempo eu utilizei esta webcam, a própria câmera do Asus K45VM, alguma coisa assim. Depois de um tempo galera, eu descobri um aplicativo, até fechei ele aqui, não era para ter fechado. Eu descobri um aplicativo chamado DroidCam. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês aqui. O DroidCam é esse aplicativo verdinho aqui, deixa eu achar ele na Play Store. Aqui ó, DroidCam. Pode procurar resenha sobre esse vídeo aí, mostrar como é que configura, como é que funciona. É um aplicativo muito bacana, onde você consegue utilizar a webcam do seu celular, a webcam do seu celular, como câmera aqui no seu computador. Então, esse aparelho que eu estou aqui na mão nesse momento é o Moto G5 Plus. Então, eu vou trocar agora aqui a câmera do computador. Opa, eu tenho que conectar no DroidCam, né? A câmera do computador para a câmera do DroidCam, para que vocês possam ver. Então, primeiro teste, vou fazer na câmera frontal do Moto G5 Plus. Acho que eu soltei o cabo sem ter. Deixar o cabo bem conectado. Permitir. Pronto, agora sim. Vou trocar aqui para vocês. Ó, nesse momento, eu estou com a câmera frontal do Moto G5 Plus. Então, só para recapitular, nós começamos as nossas gravações com esta câmera. Esta foi a nossa primeira câmera. Depois, trocamos para esta câmera. Então, por um tempo, nós utilizamos a nossa câmera aqui no Moto G5 Plus, utilizando ele como nosso webcam. Depois de um tempo, vamos voltar aqui para a câmera do computador. O que nós fizemos? Nós começamos a utilizar a câmera traseira. Só que vocês vão reparar que a câmera traseira não tem tanta diferença assim. Então, está aqui o DroidCam aberto. Vou dar um start nele. Nesse momento, opa, a traseira tem que ser assim. Então, agora, trocando aqui da webcam para a câmera traseira do Moto G5 Plus. Olha o salto de qualidade que nós tivemos. Webcam do celular. Webcam novamente. Câmera traseira do Moto G5 Plus. Está vendo? Dá para ver mais detalhes no cabelo, esse tipo de coisa. Vamos comparar aqui com a do computador. Está vendo? Olha só a diferença de detalhe no cabelo da do computador para a câmera traseira do Moto G5 Plus. Está vendo? Então, já deu um ganho bacana de imagem. Deu um ganho bem interessante de imagem. Agora, eu vou tirar aqui o Moto G5 Plus e vou conectar o Note 20 Ultra, que foi o que a gente utilizou depois. Então, deixa eu conectar e eu já volto aqui. Então, voltando aqui, galera. Depois de um tempo, nós começamos a utilizar essa câmera aqui. A câmera frontal do Note 20 Ultra. Olha só a diferença de novo de ganho. Na frontal, olha a diferença. Pode ir pelo cabelo, vocês conseguem notar principalmente a diferença. Está vendo? Olha a diferença da webcam para a câmera frontal aqui, utilizando o aplicativo DroidCam. Mas, nesse momento, utilizando a câmera aqui no Galaxy Note 20 Ultra. Ainda assim, tem uns craquelados, tem um chiadinho na pele, está vendo? Dá para reparar na camisa, dá para reparar um chiado. Então, a gente ainda não estava totalmente satisfeito com o que a gente tinha. Acho que deu uma travadinha. Deixa eu voltar para a webcam. Agora, vamos para a traseira do Note 20 Ultra. Então, câmera traseira do Note 20 Ultra. Eu fechei o DroidCam aqui sem querer. Deixa eu conectá-lo novamente. Só um minutinho para conectar aqui novamente o Note 20 Ultra, para colocar na traseira. Aí. Tem que abrir aqui o DroidCam. E, agora sim, estamos na câmera traseira do Note 20 Ultra. Vamos ver se vocês conseguem perceber aqui o ganho de imagem. Ó. Câmera traseira do Note 20 Ultra, utilizando o aplicativo DroidCam. De novo, né? Sempre eu estou testando no cabelo aqui. Olha a diferença no cabelo. Mas, ainda assim, dá essa craquelada na pele, na camisa. O zoom dá uma comprimida na imagem. Então, nós ainda não estávamos satisfeitos. Porque uma das melhores câmeras do mundo hoje é desse celular aqui do Note 20 Ultra. Então, a gente está utilizando a câmera traseira dos melhores aparelhos do mundo. E, ainda assim, não está com a qualidade que a gente deseja. Então, tínhamos que achar uma opção melhor aqui para o software para ver o que a gente precisava. Tá bom? Voltando aqui para a webcam. O que eu posso dizer para vocês é que o DroidCam salvou a gente em muitos momentos. É um aplicativo... Olha, ele é aberto aqui, ó. Aberto aqui na tela. Deixa eu compartilhar a tela rapidamente para vocês verem ele aqui no computador. Tá vendo? Ele aqui, ó. Aqui no computador. Esse é o aplicativo DroidCam. Então, você baixa ele no computador. Aí, você pode conectar ele pelo cabo. É o que eu estou fazendo agora. Está conectado pelo cabo direto no computador com ancoragem USB. Ou você pode ir por Wi-Fi e dar um iniciar aqui. E aí, você consegue utilizar tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira do celular. Agora, eu estou utilizando a traseira. Vocês estão vendo a tela do celular e estão me vendo aqui atrás. Então, é um aplicativo que ajuda bem, mas o zoom por comprimir a imagem não mostra toda a qualidade que realmente a câmera tem. E aí, por fim, vamos chegar no que a gente comprou aqui para ter a nossa melhor qualidade, que é a nossa nova Logitech C922 Pro. Vamos começar a utilizar ela. Já está conectada. Alterando para C922 Pro. Olha o teste do cabelo, galera. Olha o teste do cabelo. Está vendo? Olha a qualidade da imagem. Olha aqui a camisa. Muito menos comprimida. A imagem muito menos craquelada do que estava ali utilizando o DroidCam. E ainda dizendo que o zoom comprime bem a imagem. Está bom? Então, você consegue ver, sim, um ganho enorme de performance entre a webcam e a nova câmera. Você consegue ver um ganho enorme de performance e de qualidade de imagem. Mas ainda falta um pouco de qualidade de imagem. Então, infelizmente, um aplicativo que acompanha a gente aí desde julho do ano passado, que é o Zoom, né? Até se popularizou muito por causa do coronavírus. Muita gente precisando fazer conferência. Mas nós vamos passar a utilizar outros aplicativos, no caso aqui, principalmente, vamos utilizar aqui, o X-Split Broadcaster, o próprio aplicativo da Logitech. Depois eu vou fazer um vídeo só utilizando a gravação da câmera só da Logitech com o aplicativo da Logitech para que vocês possam reparar a diferença. Então, nesse vídeo aqui eu mostrei para vocês a nossa primeira webcam, que foi a própria webcam do ASUS K45VM. Depois, utilizando a câmera frontal e traseira do Moto G5 Plus. Foi um aparelho que acompanhou a gente aí por um bom tempo também. Depois, mostrei para vocês aqui a câmera, utilizando o DroidCam também, do Note 20 Ultra, tanto a frontal quanto a traseira. Mostrei as duas câmeras para vocês. Olha, dá para ver o gráfico aqui, olha que louco, velho. Olha o gráfico na câmera do celular aqui, olha. No conjunto de câmera dá para ver o gráfico. Enfim, e por fim, estamos finalizando aqui, mostrando para vocês a nossa nova Logitech C922 Pro, onde a gente tem o melhor ganho de imagem. E finalizo dizendo que se você quer ter a melhor performance em qualidade de imagem, não dá para você utilizar o zoom, para você mostrar, para você filmar, para você utilizar a gravação de câmera, porque ele comprime muito a imagem e ele diminui muito a qualidade, tanto da imagem quanto do áudio. Então, você compra um bom microfone, igual eu comprei aqui, o Trust GXT232. Compre uma Logitech que grava em 1080p com 60 frames e não consegue extrair a melhor qualidade por causa do zoom comprimir a qualidade do seu áudio e vídeo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!